E a Polícia Militar Ambiental registrou o rompimento de três barragens de água na zona rural de Paracatu após denúncias. O Vilmar Júnior está com o Tenente Norberto e tem mais informações. Boa tarde, Talita, nos falem sobre essa ocorrência. Boa tarde, Talita. Estou aqui com o Tenente Norberto, que vai falar um pouco sobre os rompimentos das barragens de água que ocorreu ontem, na terça-feira. Boa tarde, Talita. Boa tarde a todos que acompanham a TV Minas Brasil. A Polícia Militar de Ambiente recebeu uma denúncia anônima na data de ontem referente a rompimento de barragem no município de Paracatu, na zona rural, região Traíras. A equipe de policiais militares compareceram em uma fazenda nessa região Traíras para a averiguação deste fato. Durante a fiscalização, os militares fizeram contatos com o gerente da fazenda, questionaram a respeito do acontecimento. O gerente confirmou o acontecimento, porém, aconteceu no início do ano, na época do grande volume de chuvas da região. Houve o rompimento de uma barragem que afetou mais duas barragens abaixo. Esse fato não foi comunicado ao Núcleo de Emergências Ambientais e também não foi comunicado à polícia. Nós tomamos conhecimento através de uma denúncia anônima. procedemos à fiscalização, os reparos já estavam sendo feitos e os trabalhos ainda estão em andamento devido à complexidade dessa ocorrência. Também para levantamento, se houve mais danos em outras fazendas. E a polícia militar continua nossos trabalhos aí e também passamos aí uma orientação para a comunidade, os empreendedores que têm barragens, principalmente nesse período de chuvas, de grande volume de águas, terem os devidos cuidados. Fazer as inspeções, verificar se tem algum problema. Caso aconteça um sinistro, um acidente ambiental dessa proporção, imediatamente deve ser comunicado aos órgãos ambientais para as providências, as orientações no que se proceder diante de um fato desse. Tenente, nesse período de chuva, então o risco fica muito maior, né? Verdade. Nós temos aí o alerta da defesa civil, né? Os riscos são muito grandes. Então nós pedimos aí à comunidade que fiquem atentos a esse tipo de ocorrência. E aí, havendo, faça a comunicação devida ao núcleo de emergência ambiental, à defesa civil, à polícia militar de meio ambiente. Nós estamos aí à disposição para atender a comunidade. Lembrando que as emergências policiais, as pessoas podem estar ligando no telefone 190 e as denúncias anônimas de crimes contra a natureza, o telefone é o 181. Tenente, obrigado por nos conceder essa entrevista e essas informações. Eu volto com você, Thalita. Obrigada, Vilmar. Obrigada também ao tenente pelas informações. E aí